Estamos aqui, Vera Bonfante. Olha só, antes de eu apresentar aqui os nossos convidados, deixa eu mostrar pra você essas imagens que estão de dar água na boca. Coloca pra mim no ar aí. Olha só, vamos falar de comida, coisa gostosa, queijo. Vocês conseguem imaginar um queijo com mais de uma tonelada? Um queijo gigante. Pois bem, na quinta-feira, a festa estadual do queijo em Laurentino, no Vale do Itajaí, e vai proporcionar exatamente isso, um queijo gigantão. Estou aqui com o Gilberto Marque, que é prefeito da cidade, e também a Tatiane, que é empresária produtora de queijo por lá. Olha, me diz uma coisa, é muito queijo, eu não sei nem escolher. Primeiro, boa tarde pra vocês, obrigado pela visita. Como é que tá a cidade de Laurentino, tá bem, prefeito? Boa tarde, boa tarde, saudar a todos que estão novento nesse momento. A grande equipe aqui da SCC, né, pela recepção do município de Laurentino, né. E realmente, né, a expectativa é muito grande em Laurentino, claro, com a festa do queijo, que é a tradicional. Há quanto tempo já a festa do queijo lá? Foram feitas 12 edições, né, depois ela deu uma parada por 7 anos, né, não foi mais realizado, e nós agora estamos trazendo ela de volta na 13ª edição, né. Tá, tá voltando então a festa da cidade. Voltando, voltando, é muito tradicional a festa, inclusive, né, então fazia falta, inclusive, essa festa no Alto Vale. Muito bom. E aqui você vê aqui que já existe, estamos aqui com a mesa repleta aqui de diversos tipos. Agora é o seguinte, o que representa a produção de queijo lá em Laurentino? O que representa pra economia da cidade lá a produção de queijo? Laurentino é uma cidade hoje que tem um potencial muito grande, e a festa do queijo, ela só, ela é tradicional, mas hoje Laurentino tem a força no leite, tem a força no queijo, é verdade, com laticínios, inclusive, na cidade, e a festa do queijo desenvolveu muito essa economia, inclusive, em todo o Alto Vale, na região, né, mas hoje Laurentino é muito forte também com as mudas ornamentais, né. Hoje, tanto é que nós temos lá a segunda-feira, junto com a festa do queijo, a segunda-feira de mudas ornamentais, dia 7. Dia 7, eu vim aqui, eu dei, porque o Fernando, ele quis roubar o meu lugar agora, vocês perceberam, né, essa entrevista aqui é o que eu tinha que fazer, mas ele gosta tanto de queijo, que eu falei, vai lá, quer que eu conte pro pessoal de casa, por que que você não tá aqui na entrevista? Ô Marister, você fica aqui, que eu vou te servir um queijinho agora. Me serve um queijinho. Enquanto isso, a Tatiana explica pra gente que tipo de queijo são esses. O que que combina com o que? Tem até um doce de leite ali, ó, você viu, Fernando? Não. Com o que que combina esse daqui, Tatiana? Ah, é de gosto, né, o doce de leite lá, como a gente é bem tradicional, bem italiano, combina com tudo, pra gente combina com tudo, com provolone. Isso aqui é o provolone? Esse é o provolone. Tá bom, Maristeria, provolone? Maravilhoso, maravilhoso. O que que tem de diferente nesse queijo? Como é que ele é feito? Por que que ele fica assim com esse cheirinho de defumado? É, o provolone, aqui nós temos, por exemplo, a mussarela, né, essa é a mussarela. A clássica, essa daqui, né? Sim. É um queijo branco. É a mesma massa do provolone, né, é a mesma formulação. Só que esse aqui, é, esse aqui é defumado. Então, ele entra, vai num tubo, né, e depois é pendurado lá, dois dias seguintes, né. Esse daqui, você tava me contando, Gilberto, que esse daqui é o do queijo gigante mesmo, que vai ter lá de graça pra toda a população. Esse é só um pedaço, uma lasquinha. É, é, é. Qual que é esse aqui, Mariana? Esse aqui é uma lasquinha. E aí, Tatiana, qual que é esse aqui? É o colonial. Inclusive, Maria, nós tivemos um pouco de cuidado nesse queijo, porque a gente tem que respeitar todas as idades. E nessa festa, no último dia, principalmente, que tem a presença do Sérgio Reis, a gente sabe que vai ter muitas pessoas da terceira idade, né? Então, a gente teve um pouquinho de cuidado no salo também, pra não exagerar. Ah, legal. Olha aí, o tomejo gigante, gente, é o tamanho. Tem mais de uma tonelada, Gilberto, é isso mesmo? Mais de uma tonelada. Você consegue imaginar? E vai distribuir pro povo lá? Sim. Vai distribuir. No último dia, todo mundo que chega lá pode comer lá. No dia 10, é feita a distribuição gratuitamente lá, pra quem está lá. Já conhecemos, então, o provolone, o... A mussarela. A mussarela. A mussarela. O colonial. O colonial maturado. Colonial maturado. Esse aqui agora? Esse aqui é o colonial... Mostra pra mim aqui, esse aqui, eu vou pegar na mão. Posso pegar na mão, né? Não tem problema, né? É. Nossa, com doce de leite fica maravilhoso, gente. É com fraca maturação. Quer dizer, é aquele colonial tipo fazenda. Ou da colônia, como se fazia antigamente. Ah, entendi. Que a avó, a nona, ela fazia, não é verdade? Naquela panela. É daquele estilo. É daquele estilo. É daquele estilo. E esse laranja aqui, é com colorau? Esse aqui é o itálico. O itálico que tem uma formação... Colorau, gente? Esse é o queijo itálico. Tem de nada de queijo mesmo, né? Não, ele não brinca em serviço, ó. Marista, mais uma coisa assim que Marista. Não, mas aqui, Fernando, eu tô colocando direto aqui, ó. Esse é o segredo. Esse aqui é o diferente, é o menos maturação. Ah, tá. Pra você. Pra você. E continuando aqui, nós temos aqui o parmesão. Ah, o parmesão. O que é que tem de diferente do parmesão? O parmesão é um queijo bem maturado. Ah, ele fica mais tempo. Mais tempo. Secando. Quem não conhece o grampadano, italiano parmesão grampadano, né? Que no Brasil também nós temos, né? Que é outra marca. É dois anos de cura. Esse aqui é queijo que depende da formulação e depende da empresa que faz. Então, muitas vezes, com meio ano, um ano, dois anos. Bom parmesão mesmo é aquele acima de dois anos, né? Aí vamos falar em grampadano, então, que é o italiano. Um doce de leite não tinha experimentado. Não, maravilhoso. Gente, eu tô aqui que eu não consigo nem falar. Eu tô só comendo. Um doce de leite não tem. Esse aqui é o game. Laurentino só, é. Tem muita coisa boa. É a ricotinha. É a ricota que é o queijo branco, né? Como é que faz a ricota? A ricota é o soro. Ah, é o soro do leite. É o soro do leite. É o soro do leite. Muito bom. Vai leite também, mas com menor quantia, a maioria é soro. Gilberto, então, convite pro pessoal que quiser ir pro Festival Estadual do Queijo, do dia 7 ao dia 10 de novembro. E tem um monte de programação gratuita, tem show nacional e vários, inclusive, que não precisa nem pagar pra ir no show, né, Tatiana? É verdade. A festa inicia na quinta-feira, né? E a gente buscou atender todos os públicos, né? E ser uma festa bem de família mesmo, então, quase todos os dias são gratuitos. Na quinta-feira a gente vai iniciar com o Paulinho Micharia. Olha, Paulinho Micharia. Gratuito. Engraçado. E logo após, um baile com o Grupo Rodeio. Na sexta-feira tem o Eduardo Costa, que é o único show que vai ser cobrado e já tá um estouro, todo mundo esperando, né? Por ele. No sábado, de manhã a gente tem uma cavalgada, o almoço típico, a tarde tem Tarde Dançante pra Melhor Idade. À noite tem o show com a Yasmin Santos e o Rainha Musical, totalmente gratuito também. E no domingo... E aí, encerra com o Sérgio Reis. Isso, encerra com o Sérgio Reis no domingo, Tchê Garotos, Banda Primeira Dama, vai ter show pra criança, vai ter parque de diversão pra criança, vai venda de queijo, plantas ornamentais. Muita coisa. Muito legal. Obrigada, gente, pela presença de vocês e pelas delícias também que trouxeram aqui pra gente. E Laurentino sempre com bom vinho também, né? Com bom vinho também, né? Com bom vinho também. Quem for até lá vai poder apreciar isso também. Sem maulo de queijo, hein? Qual que você mais gostou? O que eu mais gostei? Esse daqui com queijinho. É? Perfeito. Aprendemos tudo sobre queijo aqui e tá feito o convite. Obrigado, Gilmar, obrigado, Tatiane. Boa festa pra todos. Um abraço, Laurentino.